As tecnologias estão associadas às questões energéticas, de água, de alimentos e aquelas associadas ao ambiente construído, às edificações de uma forma geral. E essas elas têm que ser todas harmonizadas. Hoje nós temos, vamos dizer, e particularmente eu trabalho no setor de construção civil, então o setor da área de construção consome mais de 50% de todos os recursos consumidos pela humanidade e na outra ponta, a ponta dos resíduos, ela gera os resíduos de construção e demolição, representa então o 50% de todos os resíduos urbanos, sólidos urbanos. Então a gente tem que buscar dentro das cidades a otimização dos, vamos dizer, de utilização dos recursos energéticos, de água, gestão dos resíduos e o próprio ambiente construído para ser o mais eficaz possível. A gente sabe, vamos dizer, dentro a importância que tem a água quente, tanto em termos do conforto que propicia, qualidade de vida e os impactos também associados ao aquecimento convencional, utilizando principalmente o chuveiro elétrico. O gás, mesmo o gás quando utilizado, a gente sabe que o gás a gente não tem indefinidamente. As expectativas é que essa fonte, também não renovável, se esgote até o final desse século. Então a única forma, vamos dizer, pensando, mesmo considerando, muitos dizem que o próprio urânio é finito, ele vai se acabar. O Sol, ele está aí por 4 bilhões de anos enquanto existir a estrela Sol. Então nós podemos ter certeza que vamos ter energia para aquecimento de água a partir das técnicas solares. Então isso é muito importante. E por outro lado, hoje, nesse instante, é muito importante em função do pico no consumo de eletricidade determinada pelo, associada ao horário de banho e que demanda, vamos dizer, uma quantidade de eletricidade muito grande. Ela também, vamos dizer, a gente vê que hoje, a nível de Brasil, no setor habitacional, nós carecemos 7, 8 milhões de novas unidades habitacionais. E isso, então, tem um associado a isso, um consumo, um impacto de consumo de energia muito grande e que a energia térmica, solar térmica, pode contribuir para abrandar. Nós não temos nenhum exemplo de cidade sustentável ainda, que tenha sido construída e avaliada. Existem projetos internacionais, na China, na Califórnia, nos Emirados Árabes, mas são ainda propostas. E eu acho que muitas delas devem ser analisadas com maior profundidade, porque acabamos sempre esquecendo uma coisa ou outra. E essas cidades têm que se ver no seu holismo e para funcionar também sistemicamente. Nós, particularmente, estamos nos dedicando, nos concentrando a trabalhar com pequenas municipalidades, porque é uma escala de atuação onde a gente pode ter respostas mais rápidas e fazer ensaios, assim, interessantes na busca dessas cidades. Um dos maiores desafios também para a nossa sociedade vai ser a questão da gestão da água. Particularmente, tanto em termos de quantidade como em qualidade. E que a gente deve, vamos dizer, dentro dessa visão mais holística e sistêmica, também dar uma atenção maior a essa água em si, principalmente aquilo que a gente está gerando de resíduos, que está contaminando aquilo que a gente bebe.